Pois é, Tina Turner, Tina Turner, tia da Silvana, tia Turner. Pois é gente, olha só, Tina Turner, cantora americana considerada a rainha do rock'n'roll morreu aos 83 anos. A causa da morte não foi divulgada com uma voz única e que marcou gerações. A vida de Tina Turner foi marcada por muitos momentos difíceis, reviravoltas, mas também de superações. Tina Turner foi uma das artistas mais admiradas da história da música. De origem humilde, abandonada pelos pais aos 15 anos, aos 17 conheceu o músico Ike Turner em uma casa noturna. Em pouco tempo eles formaram a dupla Ike e Tina Turner, que o rol da fama do rock considera uma das apresentações ao vivo mais formidáveis da história. Mas o relacionamento dos dois foi tumultuado. Eles se casaram em 1962 e Tina revelou mais tarde que sofreu violência física e psicológica do marido por vários anos. A história foi retratada em um filme. Tina pediu o divórcio em 1976. O relacionamento musical também acabou. Depois de se divorciar de Ike, com quatro filhos para criar, Tina chegou à beira da falência. Para sobreviver, ela voltou aos palcos e como artista solo, reacendeu a carreira na década de 80 e a fama cresceu ainda mais na década seguinte. Levando Tina Turner ao livro dos recordes, depois que ela se apresentou para 180 mil pessoas. O último show de Tina Turner aqui em Miami aconteceu em 2008. Ela já morava na Europa e tinha vindo aos Estados Unidos para uma turnê de despedida dos palcos. Cinco anos depois, ela renunciou à cidadania norte-americana. Tina escolheu ser apenas cidadã da Suíça. No documento assinado em Berna, capital do país europeu, ela citava que a família era o único vínculo com os Estados Unidos e que não tinha planos de voltar a morar no país em que nasceu. Seis anos depois, ela voltava ao país para assistir à estreia do musical Tina Turner na Broadway. Era a última aparição aos olhos do público. Tina morreu aos 83 anos em casa, em uma cidade perto de Zurique, na Suíça, cercada de amigos e do marido, produtor musical Erin Barr. A causa da morte não foi revelada, apenas que lutava contra uma doença há muitos anos. Em uma biografia, a cantora revelou que o marido doou um rim a ela em 2017. Maravilhosa, né? Os nossos sentimentos, todo o nosso carinho aos familiares e aos fãs do mundo todo, inclusive nós aqui, viu? Agora, chega de falar de saudade? Fica aí que daqui a pouco tem fofoca do mundo sertanejo, tá? Porque...